Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano e nesse vídeo estou trazendo para vocês a segunda parte do jogo Spyro 2 Rift of Rage, jogo exclusivo para o Playstation 1, mas também ele pode ser jogado no Playstation 2 e PC via emulador e também no Playstation 3, podendo efetuar a compra na Playstation Network, beleza minha gente? Bem pessoal, no vídeo anterior fizemos o mundo de Glimmer, vamos analisar aqui no nosso guia, você vê aí que completamos 100% da fase que era o que a gente precisava, pegamos 400 gemas, sendo que 100 foram pagos ao Moneybag e coletamos também 3 orbes conforme cada objetivo cumprido e também obtemos um talismã, que é um martelo mágico, digamos assim, eu diria que é um martelo mágico, não sei muito bem, consequentemente obtemos 100% na fase Glimmer. Agora vamos entrar aqui na segunda fase, que eu acho que é a Summer Forest. Antes de mais nada, vamos acompanhar aí a cutscene, beleza minha gente? Olá, meu nome é Aurora. Olá, eu sou Spyro. Onde você tem algum tipo de gul? Eu sou uma fã, você dora. Oh, desculpa. Você conheceu os Glimmeros? Sim, eles também me deram um supermer, eles chamaram um talismã. Eles te deram um talismã? O que, é isso especial? Eu só coloquei ele no meu guia que você me deu. Tem 14 talismãs em Vámonos e eles são todos mágicos. Se você conseguirá uma delas, você não é um talismã. O que, é isso especial? 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 Eu sei que é isso. Sim, eu sei que é isso. Não tem jeito. Você pode entrar na pão de trânshora agora. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Hey, I could do that. Why doesn't he drag and just torture? Oh. My time. You can't even tell people. Take it off. I'm gonna teach you a stupid form of tea. It's Alice. Perdão aí pelo barulho feito durante a gravação das lojas, beleza? Bem pessoal, chegamos aqui em Summer Forest, conforme o mundo tinha falado a vocês na fase de Glimmer E fomos a uma fase diferente agora, vamos abrir aqui conforme o nosso guia E nessa fase temos que coletar 400 gemas e 400 orbs Ai que burro, dá zero pra ele E pelo que eu vi aqui, não tem nenhum talismã nessa fase Belezinha né gente? Bem, agora sim temos a opção de sair do jogo porque o objetivo principal e inicial foi concluído Tranquilinho Não temos nenhuma poeirinha pra coletar, não temos nenhum... Eu descobri o que significa esses brilhinhos, o que significa o voo do esparo A forma do esparo planar, digamos assim, belezinha? Vamos dar continuidade Ah, eu tinha esquecido de falar pra vocês que essa borboletinha dá uma vida a mais pro esparo Ai você dá uma baforada, o esparo come a borboletinha e você consequentemente ganha mais uma vida, beleza minha gente? Ah, outra coisa também que eu acho que vocês não perceberam é que no esparo 1, sempre quando o esparo caia a água, ele morria Olha o que acontece Não aconteceu absolutamente nada mesmo Absolutamente nada, tá tudo tranquilo O esparo ele sabe nadar a partir do esparo 2, beleza minha gente? E aí E aí Batista E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau